Olá pessoal que acompanha aí o canal do Zucalu do Cado, hoje eu tô aqui mais uma vez para fazer um unboxing de um relógio, é um relógio suíço, na minha opinião é uma joia de relógio, é um relógio extraordinário, com a qualidade imensa, é um relógio da marca Hamilton, uma marca muito conhecida, uma marca americana, essa marca surgiu em 1892 nos Estados Unidos, na cidade de Lancaster, Pensilvânia, já tá há 124 anos no mercado, espalhada por todo mundo, tá aqui o modelo do relógio, é o H64455533 Hamilton, vamos tirar ele aqui da embalagem, vem aqui nessa outra embalagem, muito bem embalado, uma caixa com uma ótima apresentação, tá aqui o manual, na página 32, é em língua portuguesa, esse manual deve ser um manual que serve para todos os modelos da Milton, aqui nessa embalagem, não tem mais nada, vamos tirar ele aqui também, e essa vem para lá também, e aqui é uma caixa de madeira, com toda elegância, porto aqui também, não tem mais nada, podemos fechá-lo e tirar ele aqui, Vou tirar essa película aqui do vidro para a gente poder ver melhor. Está aqui pessoal, é um relógio de movimento automático, mecânico automático, é um relógio como eu disse, é um relógio suíço, estilo militar, esse relógio aqui pelo que eu já pesquisei na internet, foi muito usado pelo exército americano, com a pulseira em detalhes com costura bem reforçada nas bordas, com os furos bem grandes, personalizada, com o nome da marca, Hamilton, com 20 milímetros de largura, aqui no fecho também está escrito Hamilton, é um relógio com o fundo preto, em cima tem os dias da semana, no caso aqui está escrito em inglês, é Monday, não sei se estou a pronunciar bem, e embaixo a data, é óbvio que a data está errada, mas está aqui, e embaixo, aqui nas 6 horas, está escrito em inglês, é um relógio com o fundo preto, feito na Suíça. Esse é o Hamilton Kaki, modelo H644 555 33. O vidro é em safira, é um vidro bem melhor do que o cristal mineral, é mais difícil de arranhar, não quer dizer que arranha, mas é bem mais difícil, com um fundo também transparente, que você pode ver aqui o movimento, e também esse vidro é em safira, quer dizer. Aqui no rotor está escrito Hamilton, como vocês podem ver, e também tem o H, que é o símbolo da marca, né, do Hamilton. Resistente a 5 bar, que é 50 metros. Suíça Mad, escrito aqui, também no fundo. A pulseira em couro, bem grossa, com espessura muito bem resistente, com uma boa elegância. Aqui na coroa, tem também o H de Hamilton, isso aqui é um relógio original, eu só apresento aqui no meu canal, com um relógio original, 100% original, depois tem essa etiqueta, e aqui atrás está o modelo, com esse código de barra em cima, como eu disse, o H64, 455, 533. A caixa é 40 milímetros, a espessura, a altura dele é 11 milímetros, e o calibre é o ETA 2834. Calibre ETA 2834-2. Mais uma vez, mais uma vez aqui, os detalhes. Pessoal, eu vou aqui dar uma pausa no vídeo, como eu faço sempre nos unbox dos relógios que eu faço, que eu apresento aqui no canal, eu coloco ele no pulso, né, para a gente ver como é que ele fica, a apresentação dele. Eu vou tirar aqui o meu buluva automático também, quem não viu o vídeo, está aí na minha playlist no meu canal, tem mais de 20 tal relógios na minha playlist, eu convido a visitar quem não viu, dá uma olhada, que é muito interessante, são vários relógios, de tantos automáticos, como o movimento quartzo. Eu vou tirar ele e vou colocar esse Hamilton no pulso. Volto logo. Pronto pessoal, já estou com ele aqui no pulso, como vocês podem ver, é bem elegante, fica muito confortável aqui no pulso, tem uma ótima apresentação. Olha o detalhe aqui por baixo, da pulseira. Essa pulseira também na cor marrom e com essa costura nas bordas, dá uma elegância muito grande ao relógio. Combinou muito bem esse marrom com o preto e o aço inoxidável da caixa. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre esse relógio, ele tem uma reserva de marcha de 38 horas. Quem não sabe, a reserva de marcha é quanto tempo o relógio vai ficar funcionando fora do pulso, sem nenhum tipo de movimento. Os relógios automáticos, todo mundo sabe que ele funciona só através dos movimentos do seu pulso. No caso, ele vai funcionar 38 horas parado, sem nenhum tipo de movimento. É óbvio que a reserva de marcha também só funciona 100% se você for uma pessoa que mexe muito com o pulso. Pois é pessoal, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.